Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos analisar a Albumina Hardcore, que não sei qual é a marca, não sei se é Power, não sei se é Force, deixa eu ver se fala aqui. É, esse é o nome da Albumina aqui, ali vem 100 gramas, tá? 100 gramas então pelo preço de 15 reais, ou seja, se a gente for pegar o padrão de 500 gramas, meio quilo, então 15 vezes 5, 75 reais, ou seja, tá meio caro, tá caro porque o padrão é mais ou menos 30, 35 reais, meio quilo de Albumina. Até mais barato às vezes, então tá mais que o dobro do preço de mercado, beleza? Então apesar de às vezes você olhar e falar, ô, 15 reais, mas são só 100 gramas, é importante ficar atento nisso quando você for escolher seus suplementos, tá bom? A tabela aqui, informação nutricional, uma colher de 28 gramas aproximadamente, não é chá no caso, né? Uma colher de chá, não, uma colher de chá vem menos, tá errado aqui. Mas 28 gramas vem 2 gramas de carbo e 28 de proteína, tá errado também, porque não tem como 28 gramas ter 28 gramas, né? Seria 100% grau de pureza, não dá. Além disso, 28 mais 2 dá 30, então tem mais carbo e proteína do que o tanto de pó. Isso é matematicamente e fisicamente impossível. Portanto, tá meio estranho esse produto aqui, eu ficaria com o pé atrás, ainda mais pelo preço, eu não compraria, tá bom? Então é isso, não tem muito o que falar, mas como as informações estão estranhas, o preço não tá interessante, é um risco aí você querer comprar essa albumina, tá bom? Mas no link aqui na descrição você pode clicar e ter acesso a outras marcas, outros suplementos, e assim você tá adquirindo a albumina que você acha mais legal pro seu bolso e pra sua saúde. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.